Além dos movimentos de agregação de políticos de diferentes infração, além dos movimentos de rua, por exemplo, em torno da temática antirracista, da maior importância, nós precisamos também continuar a agregar outras mobilizações. Me refiro, por exemplo, à pauta econômica, salvar as micro e pequenas empresas da quebradeira, reverter a crise de oferta e demanda que o Brasil atravessa, a pauta social do emprego, a renda básica de cidadania e esta pauta institucional, entre os quais eu situo com muito destaque a temática federativa, que foi revalorizada com o coronavírus. É um dos legados filosóficos e sociológicos importantes à crise do coronavírus, porque houve um revigoramento da noção de federação, que estava muito apagada e que agora mostrou as suas virtudes em dois aspectos fundamentais. O primeiro, Fernando, é esse que você alude, o papel orgânico de limitação de poderes absolutistas, porque foi a forma federativa, e o presidente Fernando Henrique e o presidente Jobim participaram disto diretamente, lembram, plasmada no artigo 23 da Constituição, as competências federativas comuns, que garantiram que governadores e prefeitos pudessem atuar nesta crise e evitássemos uma tragédia humanitária ainda maior, advinda do negacionismo do Bolsonaro. Claro, se não houvesse a forma federativa capaz de temperar, limitar e conter os efeitos deletérios desse negacionismo, nós não estaríamos com dezenas de milhares de mortos, nós estaríamos com centenas de milhares de mortos. Por isso, a forma federativa de Estado deu essas duas grandes contribuições. Uma, a contenção dos instintos despóticos do Bolsonaro, e a outra, a dimensão prestacional do federalismo. O SUS, Sistema Único de Saúde, que revigora a ideia de federação, na medida em que, intrinsecamente, tripartite, garante que, independentemente de questões políticas, haja uma atuação conjunta em favor da saúde da população.